E aí, Vaquerama, ó, cê tá doido. Hum, faltando sal. Esfragamento pra nos cavalos lá. Vê sabão, Raí, dá uma dina. Hum, vai ficar gostoso mesmo. Vem torradinho. Prova que eu vou trazer pra minha teneira, um porra. Porra? E aí, Vaquerama, mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, aqui é domingão. Tô aqui, mas Bruninho, que ele tava aqui sozinho, infelizmente, quem assistiu os vídeos passados viu que o cavalo dele tá meio ruim, tá sentindo cólera. Aí, Vaquerama, ó, já fizemos a feira, né não, Bruninho? Aí, sua égua, ó. Aí, ó, encaixa o negócio. Eu falei pra você furar o negócio. Aí, Vaquerama, quem tá aqui também, o Luquinhos tá aqui, primeira vez vendo descascador. Você achou que era um furador de canto? Tá, foi eu. Foi eu que falei, né? Ah, não foi não, ó. Me dá uma faca lá. Quem tá ali no fundo também, ó, Lady Steele, Diana. Agora, acho que no próximo vídeo, a gente vai tá treinando corrida de argolinha, que vai tá uma corrida lá, Nivô. A gente tem que tá treinando. Aí, não é de processo pra cá. Enquanto isso... A laranja vai tá toda furada. Ah, pô, ela não sabe ficar... Pega com calma, por favor. Vai, vai. Vai, vai. Trabalha toda essa laranjazinha. Não fala mal da laranja dos outros, amor. Não. Dança aí, Bruninho. Ah, não, aquele. Aqui dá, não foi demais. Carrapata. Ah, não vou... Pode tirar, Bruninho, o carrapata. Sei não. Sei não. Aí, Vaquerama, ó. Hoje que nós vai tá se alimentando aqui, ó. E escutando, ó, Samadão. Bora, bora. Já comenta aí se vocês querem mais vídeo culinária. Ah, e aqui tá um cenário chique. Ô, Cheadão. Aí, Vaquerama, ó. Já tá aqui tudo preparado, menino. Você tá doido. Hoje em dia, quase, Vaquerama. Pra ver se eu não vou deixar queimar ele. Uau, a linguiça é tudo. Aí deu bom, queimou, foi tudo. Eu sou acostumado com a churrasqueira, né? E lá é ponto, tá aí embaixo, aí. Aí, Vaquerama, ó. Já tirei os pão de alho. Os ônibus que não queimou. Os outros ali parece que queimou, foi tudo. Primeira vez. Como é que o pão de alho não queima e a linguiça queima? Cadê o garfo? E o fundo musical, que vai dar direitos autorais pra nós, perdeu o Vitorinho. O dono da casa experimenta. Seu dedinho tá longe, né? Você não. Ficou no ponto, bom, né? Pão de alho, eu gosto. Eu gosto, é bom demais. Eu gosto. Vamos mandar aqui. Tá bom. É isso. Eu tinha passado o Roda aí nessa mesa. O Roda que tira as bolsas das galinhas. Eu vou passar o pano daqui pra lá. Vaquerama, ó. Esse aqui eu acho que já tá no ponto. Tá quase queimando já. Tá ligado pra você que eles foram assistidos, hein? É pelo estrago, namorado. Meu namorado. É bom ou eu vou atender? Alô. Eu sou muito safã, acompanha sozinho. Atende a chamada de vídeo aí, ó. Bom mesmo? Aparece aí, moço, tem que ver. Eu sou chamada do caso, menino. Eu te ligou, ele me... O que é isso, velho? Liga de novo pra ele, fala se está. Você assustou ele, moço? Assustou ele, Bruni? Um, ele ligou duas vezes. Não assusta os fãs da gente, não. Alguém vai, o ponto de alhar que ela tá... Ele vai querer mandar atendendo os fãs. Aí eu apareço na folga desse tamanho. Que ficou bom. Bruni assustou o pão de rua. Eu acho que ela achou que ligou errado. Ô, dofa. Ó, esse ponto aqui tá bom, ó. E aí, e aí, e aí. Ai, fala que a internet tá ruim. Manda áudio. Manda áudio pra ele, hein. Aí vai querer mandar uma carninha. Eu gosto. Traz isso aí também, Lucas. Se for sem sal. Do nada, eu vi o Vaquera ligando. Aparece a cara do Bruni. Olha o vinagrete que o Vaquera fez. Você tá doido. Ah, mani, Vaquera. Vou acender o fogo aqui, o fogão de lenha. Porque a gente tá fazendo um... Um arrozinho, né? É, o Vaquera, o foguinho aqui já tá quase, quase. Ô, Bruni, o que você tá fazendo aqui? A gente... Vavó me ensinou. O que que é isso? Vavó me deu pra não firmar a panela. Ô, meu Deus. Oi, e aqui, Vaquera. Você tá gastando sabão em pó de sal, ó, tudo. Não, eu coloquei só um tiquinho, é porque o Vaquera. Não deu pra ver que foi só um tiquinho. Aí depois, na retapejando, dá isso aí, Boboinha. Que isso aí, no arroz. Tá bom, Bruni. Ah, Luquinha, de frente. E agora, Vaquera, nós tá vendo aqui uma vaquejada aqui, ó. 40, 48, meu filho. Valeu. Valeu, falei que aquele boi tinha valido aí. Esse trinho vai com gosto de sabão, velho. Ai, filho da mãe. Tira a mão, meu filho. Calma aí, que eu tô olhando, tá bom, Bruni? Ô, Bruni, tá bom, você fala. Cadê o pijão? Vai buscar a capadinha lá, amor. Vai começar a disputa, Vaquera, mandar uma vaquejada. Onde que é essa vaquejada aqui? Ah, Castro Alves, Bahia. Você falando que tem um cara aqui do norte de Minas, você tá pra lá, né? Tem, Vito Veloso. É Vito Veloso. Veloso Rancho. Tá aí, Vagrama. Ué, já rachou já? Pega o que lá pra mim, amor. O quê? O bichado. Que bichado? A faca, meu bem. Ah, porque não falou faca, que eu já ia pegar. Aí, Vagrama, ó. Você não tá indo nessa vaquejada aí, fazendo a filmagem. Lá pra Bahia. Ó, ó o tamanho dos meninos. Ave Maria. Tamanho dos gatos dos meninos. Você tá comendo. Eu agradecer meu pai, minha mãe, meu irmão. Uma coisa que eu tava vendo, né? Esses caras falam com o Mitmarco. No dia que eu ganho uma vaquejada, você tá comendo. Vai sair cadarro, choro, não sei tomar banho, mas tá comigo. Aí, Vagrama, ó quem chegou aqui, ó. A mídia de Brasília de Minas. Capadinho Ferreira da Silva é o nome da fera. E aí, Capadinho? É. Aí, aí, aí. Cumprimenta. Cumprimenta nós, Capadinho. E aí, como é que tá? Cansou demais? Cansou, você veio? Ó, porra dos meninos que eu não correr. Ó, dó. Ou você não importa mais chamar você Capadinho? Capadinho. Tem esse nome que importar, né? Ah, não importa não, né? Aí, Vagrama, ó. Você tá doido. Pega um pedaço aqui, Bruninho. Vê se tá bom. Ó, atendeu! Fim, olha lá, fim, olha lá. Oh, Deus. Ligação intervala do meu carasso. Tu porque eu vi o meu carasso? Mas é meu grito que ele deu. Pega aqui um pedaço de carro aqui, Bruninho, ó. Parece que era um favor que tava ligando para nós. Que bom demais. Aí, tá quente. Aí, Vagrama, ó. Suculenta, ó. Hum. Hum, faltando sal. Hum, tá ruim. Esfregamento para nos cavalos lá. Pegar o sal. Vai pro sal. Itabaiana, Sergipe. Ah, Itabaiana. Ué, é cidade de Johan Vlog, né? E aí, vaqueirão. E aí, vaqueiro. É cidade de Johan Vlog, né? Ah, menino. Ah, coloca a internet. Oi, Bruninho, que a internet nossa tá ruim aqui. A internet nossa tá ruim. Não tem dúvida. Vem que a banca dá uma liga aí pra você de novo, viu? Sim. Dá um alopadeiro. Aí, ó. Dá um alopadeiro, ó. Opa, tá bom? Tá aparecendo lá no canal. É. Agora, Raquira, tá gritado. Me passa o número aí de Pepe Xigueredo. Ué. Não quer nem o seu. Anota aí. Não quer nem o seu, não. Não quer o meu. É, quer o de Pepe. 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 Hum, come esse frango aí pra você experimentar. Espera que eu tô brincando com o seu. Oh, single! O quê? Não coloca mais nada. Pera aí. Oh, oh. Eu vou fazer o de Pepe na minha teneira um porra. Tá doido. Liga pra ele aí, então. Ele não quer aceitar, não? É, clica. Vê o de Pepe. Na mandirinha. Hum, mas ficou gostoso mesmo. Bem torradinho. Ô, vaquerana torradado. Porra, entendeu aí? Porra. Gente. Criança. Calma, fofinho. Calma, crianças. É, vaquerana já acabou. Foi tudo. E os bichos ali também tá enchendo o bucho, tá comendo ali. Diana, né? Mas ela também aproveitou e fez um casto dela que tava feio demais. Pra não ter umas ferramentas ali melhor. E eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. E aguarde que o próximo vai ser a gente treinando a argolinha. Que vai tá uma corrida de argolinha lá no Nivô. Aí aguarde aí. Que a gente vai tá mostrando pra vocês. A Trouxe Diana. Lady Steel tá ali no fundo. E aguarde que vai ser no próximo vídeo aí. Então curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Valeu, vaquerama. Tchau.